Provavelmente você já viu essa fonte com 7 pinos e 6 voltagem, então no vídeo de hoje trouxe aqui ela para você descobrir para o que serve e se tem utilidade mesmo. Então, aqui vem ela certinho com os pinos, essa aqui é a caixa dela que diz que serve para notebook, serve para telefone antigo, câmera e roteador. Isso aqui serve para dar energia, para carregar e não para ligar. Então se você tem alguma coisa ali que precisa ficar ligada, que precisa de bastante força, eu acredito que já não vai funcionar. Ela tem um conversor dentro dela para poder converter as voltagem, que são as 6 voltagem aí, né? Esse botãozinho. Tem a voltagem 3,5, a voltagem 4, a voltagem 6, a voltagem 7,5, a voltagem 9 e a voltagem 12. Ela tem um cabo bem grande e dá para o gasto. Essa aqui é da marca RUM e TENDE, onde os pinos são por furo para conectar. Basta põe o ferinho mais fino no furo menor. Aí tu faz pressão e entra certinho. E ela funciona bem, Lucas? Funciona, mas como eu falei, tem que ver para que serve. Se você quer para deixar alguma coisa leve, tipo um roteador ligado, vai dar. Se você quer para carregar um notebook, vai dar. Mas agora, para ligar um trecado, não dá certo. Eu tentei aí ligar o meu. Porém, se você quer uma fonte para ligar o trecado, eu recomendo essa aqui. O meu trecado não deu certo, porque o pino é muito pequenininho. Mas é mais ou menos desse modelo aqui a fonte para trecado. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês por que que essa fonte de 6 voltagem não pode ligar. Ela não tem esse risquinho negativo e positivo no pino. O que não passa a energia para deixar ligado, e sim energia para entrar lá e carregar, fazer o processo. Se ser algo leve, como eu falei, o roteador, ela liga de boa. Assim como algumas outras coisas que pode ter aí que usa fonte. Então, meu amigo, é essa a review. Espero que eu tenha te ajudado na sua descrição e os links que vão estar na descrição. Fui!